Olá pessoal, saudações! Obrigado pela companhia aqui no nosso canal. Hoje, dando continuidade à nossa playlist de cálculos de medicamentos, vou apresentar para vocês o cálculo para infusão em horas. Então isso é muito importante para interpretar e utilizar a fórmula correta. Então, infusão em horas para gotas e microgotas. Acompanhe nossos exercícios agora. Vamos então a algumas medidas de equivalências relacionadas ao gotejamento de soro. Então, macrogotas... É o mesmo que gotas. Uma gota é igual a 3 microgotas. E 1 ml é igual a 20 gotas. Então, é importante saber dessas equivalências aqui, porque você pode utilizar, associar e até mesmo interpretar algo no cálculo de gotejamento. Bom, primeira coisa, ao interpretar a prescrição, eu tenho que saber que tipo de material que eu tenho. Então, eu vou apresentar para vocês a fórmula para macrogotas ou gotas, que é a mesma coisa, tá? Macrogotas e gotas é a mesma coisa. E também vou apresentar a fórmula para microgotas. A fórmula para macrogotas ou gotas, ela é volume dividido por tempo vezes 3, que é igual a gotas por minuto. Então, utilizaremos essa fórmula aqui quando o tempo de infusão for em horas. Por exemplo, soro fisiológico 500 ml de 8 em 8 horas. Então, 500 ml indica o volume total dessa solução. O tempo são 8 horas, que é o tempo de infusão que o médico está pedindo na prescrição médica. Então, para a infusão em horas, a fórmula para macrogotas ou gotas é volume dividido por tempo vezes 3. Ok, então vamos à prática. Tem uma prescrição aqui, uma prescrição médica, que pede soro fisiológico 0,9%, 500 ml EV de 6 em 6 horas. Primeira coisa para eu não errar o meu cálculo de gotejamento. Eu tenho que interpretar qual é o tempo de infusão. Então, o tempo de infusão está aqui. Esse aqui é o meu tempo de infusão. Então, é um tempo de infusão em horas. Ótimo! Vamos utilizar, para esse cálculo aqui, a fórmula de gotas. Então, a fórmula de gotas. Eu tenho um volume de 500 ml e um tempo de 6 horas. Então, a fórmula que a gente vai utilizar é volume dividido por tempo vezes 3. Qual é o meu volume? Então, o meu volume é 500 ml. Dividido. Qual é o meu tempo? Meu tempo é de 6 horas. Vezes 3, que é uma constante da fórmula. Então, o que eu faço aqui agora? Vamos resolver primeiro aqui a multiplicação. Então, eu repito aqui. 500 ml dividido por 6 vezes 3. 3 vezes 6. 18. Que é igual. Eu posso fazer essa multiplicação aqui também no meu rascunho. Então, eu posso colocar lá. Ok? 3 vezes 6. 18. Então, resolvendo esta divisão aqui. 500 dividido por 18, eu vou fazer aqui no meu rascunho. 500 dividido por 18. 5 divide por 18? Não, porque é menor. Então, a gente vai unir aqui. 50 dividido por 18 dá 2. 2 vezes 8, 16. Vai 1. 2 vezes 1, 2. Mais 1, 3. Faço a subtração aqui para ver quanto resta. Então, empresto 1 aqui do 5. Vai ficar 10 menos 6. 4. 4 menos 3. 1. 14 divide por 18? Não. Então, vamos baixar o 0 aqui. Fica 140. 140. Vamos fazer o 7. 7 vezes 8? 56. Mais 5. 7 vezes 1? 7. Com 5? 12. Vamos lá. De novo a subtração. 0 menos 6. Não tem como eu fazer. Então, vamos emprestar 1 aqui do 4. 10 menos 6. 4. 3 menos 2. 1. 1 menos 1? 0. Então, me restou 14. Não tenho 0 para baixar. Vamos descer o 0 do imaginário. E vamos pôr a vírgula aqui. Novamente, olha. Existe uma semelhança, né? Então, restou novamente aqui. 140. 140. 140. Repete o 7. 7 vezes 18. Vai dar novamente 126. E aí, para efeito de cálculo de gotejamento, a gente encerra no primeiro número decimal aqui. Então, nosso resultado ficou 27,7. No vídeo anterior, eu ensinei a vocês uma regra da BNT de arredondamento de números decimais. Por quê? Porque não tem como eu controlar 27,7 gotas. Então, eu devo arredondar. Quando o meu número decimal é 5 ou maior que 5, eu devo aumentar o meu número inteiro. Então, aqui a gente fica com o resultado de 28 gotas por minuto. Lembram que lá no início do cálculo, eu disse que faríamos um cálculo aqui de gotejamento em gotas. Então, como fica a minha resposta perante esse cálculo que nós desenvolvemos aqui? Então, a nossa resposta vai ficar. Devo controlar 28 gotas por minuto. Então, com esse controle de gotejamento de 28 gotas por minuto, esse volume de 500 ml, ele vai infundir em 6 horas, que é o tempo que está na prescrição. Então, essa daqui foi a fórmula para macrogotas ou gotas que a gente utilizou para resolver essa prescrição aqui. Já a fórmula de micro gotas para infusão em horas, ela é volume dividido por tempo é igual a micro gotas por minuto. Então, atendendo a nossa prescrição médica, vamos utilizar agora a fórmula para micro gotas. Então, nós temos a prescrição soroglicosado 5%, 80 ml EV de 4 em 4 horas. Nossa fórmula para micro gotas, lembrando sempre da importância de fazer uma interpretação correta da prescrição médica. Novamente, infusão em horas. Então, aqui está a infusão em horas. Ok? 4 horas. Então, a cada 4 horas vai entrar um volume de 80 ml. Fórmula para micro gotas, volume dividido por tempo. Então, nós temos volume 80 ml, dividido por tempo, por 4, é igual, vamos lá, 80 dividido por 4. 8 dividido por 4, tem como eu fazer. Então, dá 2, 2 vezes 4, 8 para 8, 0. Eu ainda tenho um 0 aqui a ser dividido. Vamos lá, vamos dividir esse 0 aqui. 0 dividido por 4, opa, o 0 é menor. Como que eu faço? Então, 1 vezes 4 é maior do que 0. Então, vamos fazer pelo 0. 0 vezes 4 é 0. Então, pronto. Meu cálculo está resolvido aqui. Temos 20 micro gotas por minuto. Vamos ver como resposta aqui. Para que esse soro de 80 ml, ele infunda em 4 horas, vamos à resposta. Devo controlar 20 micro gotas por minuto. Então, interpretamos a prescrição de forma correta, aplicamos a fórmula certa e chegamos a esse resultado. Então, esse foi o cálculo para micro gotas, infusão em horas. É isso aí, pessoal. Então, hoje trabalhamos cálculo de gotas e micro gotas para infusão em horas. Um tempo em horas. Não deixe de se inscrever no canal, deixar a sua curtida e acionar o sininho para receber notificação de novos conteúdos. Fique atento à nossa playlist, que os próximos conteúdos virão. Na próxima aula, trabalharemos para a infusão em minutos, onde a fórmula mudará. Muito obrigado. Saudações.